Pois é, você já sabe que programação é a profissão do momento em que os programadores estão em alta E também já sabe que você quer ser um programador Mas você tá confuso em como iniciar na programação? Cara, essa é a dúvida que eu mais recebo aqui no meu Instagram, no YouTube Em tudo que é lugar eu recebo essa dúvida em como fazer pra iniciar na programação Por isso que eu queria esse vídeo, que é um guia completo que vai te ensinar de uma vez por todas Qual é o caminho que tu tem que perseguir pra ser um bom programador Então eu vou te explicar tudo nos mínimos detalhes Desde o início, lógica de programação, HTML, CSS, JavaScript Eu vou te mostrar tudo que tu precisa estudar pra tu virar um bom programador Fica até o final do vídeo que eu tenho certeza que dessa vez tu não vai ficar perdido Roda a vinheta! Fala raça, Pedro Nauk aqui E cara, como eu falei um pouco antes Essa é a pergunta que eu mais recebo em todas as minhas redes sociais Como eu faço pra iniciar no mundo da programação? E pensando em responder essa dúvida, eu decidi criar esse vídeo que é um guia completo De um passo a passo de quais ferramentas e qual o caminho que tu precisa trilhar Pra de fato conseguir aprender programação e virar um bom programador Eu vou te ensinar o caminho pra tu parar de ficar perdido e não saber mais por onde começar Então assim ó, fica até o final que eu tenho certeza que dessa vez vai te clarear as ideias Mas assim ó, mais legal que esse guia e mais legal do que tu aprender programação É tu deixar o like aqui nesse vídeo e também se inscrever no canal Porque cara, dá mó trabalho fazer um vídeo como esse Eu quero muito que vocês aprendam Mas se vocês puderem me ajudar Isso cara, me deixa muito feliz mesmo Porque a inscrição de vocês só me empolga a continuar fazendo esse tipo de vídeo Só pra deixar um disclaimer, tá? Não é a intenção desse vídeo eu te ensinar detalhe por detalhe de cada ferramenta que eu vou falar aqui, tá? A ideia é só eu te passar mesmo um mapa, um roadmap do que você deve estudar Um passo a passo do que você deve estudar Eu não vou te explicar item por item porque esse vídeo ficaria enorme Beleza? Então conto com a inscrição de vocês E sem mais delongas, bora pro vídeo Então guys, eu fiz um apanhado mesmo assim desde o início até o final Pra você saber mais ou menos o que você estudar E também quais os passos que você precisa seguir pra de fato virar um programador E o primeiro deles que é muito importante você ter na sua mente Que é o passo número um É você definir qual é o seu objetivo, tá? E aqui, tu já ir dando uma pensada mesmo Talvez em qual caminho tu quer seguir Tem algumas opções Tu pode, por exemplo, trabalhar em uma empresa como desenvolvedor Ou tu pode talvez ser um freelancer E tu ter a tua própria agência que vai desenvolver sites pra outras pessoas Tu pode ainda talvez construir o teu próprio software Que é o que a gente chama de SaaS Ou Software as a Service E vender pra outras pessoas esse software, né? Como um serviço Ou tu ainda pode talvez trabalhar com criação de conteúdo Além disso, tu também pode talvez ter a programação só como um hobby Tudo isso é o pressuposto de tu começar já a pensar Pra que lado que tu quer levar a tua vida como programador Isso vai ser muito importante E eu acredito que é a base de tudo É a primeira coisa que tu tem que fazer Quando tu quer de fato ser um programador Depois, tu tem que entender que no mundo da programação Existem algumas ferramentas básicas Que tu vai ter que lidar com elas no dia a dia A primeira delas é o sistema operacional do teu computador E claro, ter um computador é uma ferramenta essencial Se tu quer ser um programador E aí, todo computador tem o próprio sistema operacional Que nesse caso pode ser o Windows, Linux ou Mac Esses três computadores você pode usar E você vai conseguir programar tranquilamente com eles Além do teu sistema operacional Tem também os editores de texto É neles que tu vai escrever o teu código E aí, aqui tem alguns exemplos Por exemplo, VS Code, Vim, Aeron, o Sublime Text Todos esses são bons editores de código Além deles, tem também o browser O browser é onde você vai normalmente Ver o resultado do código que você faz Então o browser é muito importante Também, claro, para te ajudar a pesquisar a sua programação Entrar nas comunidades Entrar aqui no YouTube para ver esse vídeo, por exemplo E a gente tem alguns browsers Por exemplo, Chrome, Firefox, Safari, Edge Cara, tem uma infinidade de browsers E uma série de conhecimentos que tu pode ter só sobre browser, ok? Outro item bem importante é o terminal O terminal é normalmente aquela tela preta Que a gente vê nos filmes, sabe? Onde os hackers, eles ficam lá rodando um monte de código O terminal, ele serve para rodar o teu software, tá? Para rodar Git, GitHub Também para rodar Node.js E toda uma ampla glama de plataformas Que você usa o terminal como apoio ao seu software Mais pra frente a gente vai ver um pouquinho mais Sobre essas sopas de letrinhas que eu falei E por último, outra ferramenta básica que eu coloquei aqui São os softwares de design Por exemplo, Figma, Squatch, Photoshop São normalmente os softwares onde o design Ele desenha as coisas para você E você como programador vai pegar esse design E vai criar o código a partir dele Beleza? Até aqui a gente está no segundo passo Vamos agora para o terceiro passo Que é a própria internet A própria internet é importante você saber Como ela funciona E saber o funcionamento da internet em si Antes de de fato você querer aprender Sobre programação, HTML, CSS, JavaScript Então o terceiro passo A terceira coisa que você tem que começar a estudar É como a internet funciona E aí pensar Como que a internet funciona, né? Como é que é o funcionamento da rede Como é que funciona essa questão de eu ter o site hospedado no lugar Essas coisas são bem legais e é bem importante você saber Principalmente se você quer ser um desenvolvedor web Outra coisa interessante é você entender como funciona uma requisição HTTP Essa é uma peça essencial que faz todo esse mundo da internet se mover Então requisições HTTP é muito importante você saber Ainda entender um pouco melhor qual é o papel do browser na internet Por que a gente usa o browser para navegar na internet Você vai ter que saber sobre isso também E eu aconselho também a estudar sobre DNS, domínios, servidores Que daí você vai saber como funciona essa parte dos servidores, a comunicação entre eles E eu tenho um vídeo bem legal que eu vou deixar no card aqui em cima Que fala exatamente como funciona e mais detalhadamente todo esse esquema de DNS, servidor, cloud, comunicação Então você pode começar por esse vídeo que eu tenho certeza que vai te ajudar Depois que você entender mais essa parte teórica de fundamentos mesmo da internet Você pode partir já para a lógica de programação Pode começar a estudar lógica de programação E aí lógica de programação é a base É o que vai te dar realmente, como já fala a própria palavra Vai te dar lógica para você trabalhar com qualquer linguagem As linguagens de programação existem uma infinidade de linguagens Python, JavaScript Isso aí é uma maneira de você se comunicar com o computador Cada linguagem pode ser entendida como se fosse como uma língua, tá? Cada linguagem tem as suas peculiaridades Porém, todo programador tem que saber lógica de programação Independente da linguagem que ele usa E aí é legal você começar a entender, por exemplo, o que é e para que serve um algoritmo Certo? Algoritmo são os códigos que a gente escreve no nosso dia a dia A gente está sempre escrevendo algoritmos como programador Então é legal você entender para que serve um algoritmo de verdade Ainda é legal você entender o que é uma linguagem de programação O que ela faz, quais são as peculiaridades das linguagens Até começar a pesquisar quais linguagens que existem Isso aí pode ser bem interessante para você Pesquisa o que são variáveis, por exemplo Essa é uma parte da lógica de programação muito interessante Que vai te ajudar já a ter um contato com as linguagens Estruturas condicionais, iteradores, coleções e listas Tudo isso fazem parte da lógica de programação Todas as linguagens têm todos esses quesitos E são coisas que tu vai ter que estudar para tu entender sobre uma linguagem Beleza? Agora que tu já sabe o que tu deve estudar em termos de lógica de programação Eu te aconselho a ir por esse caminho Que é o caminho da web E ser um programador web Pode ser que te facilite E traga um pouco mais rápido as coisas para ti Pode ser que tu aprenda um pouco mais rápido E consiga botar em prática um pouco mais rápido Então aqui a gente vai pelo caminho da web Existe ainda um outro caminho Que a gente chama de back-end Que é a parte mais relacionada a servidores, banco de dados E a gente não vai falar sobre esse tipo de programador agora A gente vai falar sobre o programador que a gente chama de front-end Que é o cara que mexe mais com a web Então a partir de agora a gente começa a entender um pouco sobre Javascript, HTML e CSS Não necessariamente nessa ordem Mas sobre esses três pontos E a gente vai começar com o HTML Certo? E é interessante tu entender Para que serve o HTML? O HTML é a linguagem de marcação Certo? Mas dentro desse pequeno resumo que eu te dei Existe uma infinidade de coisas que você precisa aprender Certo? E começar a estudar para que serve o HTML É um passo que vai te ajudar bastante A ter esse entendimento Depois você pode pesquisar um pouco sobre estruturas semânticas Quando a gente fala de marcação A gente fala sobre ter uma semântica entre os elementos que a gente cria no nosso HTML E aí outra coisa pode ser Quais são os principais elementos e quais elementos que eu mais vou usar Nas minhas páginas HTML? Isso vai te clarear e vai começar a te abrir o entendimento sobre essa linguagem Certo? Também é interessante tu ver sobre convenções e melhores práticas com o HTML Existe uma série de convenções e melhores práticas que tu deve seguir Quando tu tá escrevendo o HTML E isso é muito importante tu saber já desde o início Certo? E sabe? Dar uma pincelada por cima vai lhe ajudar bastante A mesma coisa sobre SEO Que é a sigla para Search Engine Optimization Que é uma série de técnicas que a gente usa Para fazer com que o Google consiga achar mais fácil a tua página Só que eu já te dei uma explicação que Se tu souber só disso e um pouquinho mais já tá bom Não precisa também ir a fundo, certo? Depois que tu entendeu o HTML Que é talvez a parte mais básica da web Aí tu pode passar para o CSS Que é onde a gente lida mais com os estilos HTML é a formatação É como se fosse a estrutura, sabe? O esqueleto O CSS não O CSS ele já começa por cor Já começa por forma, desenho Então o CSS é a parte de estilo das tuas páginas É interessante tu aprender o básico, né? Para que serve quando usar CSS Essas coisas são realmente o fundamento E a primeira parte que tu tem que estudar Depois tu pode começar a entender Quais as principais propriedades do CSS, né? Quais são as propriedades que eu uso Para fazer os estilos e os desenhos nas minhas páginas Logo em seguida tu pode ir para os seletores Aprendendo as propriedades Depois você aprende os seletores CSS E dá uma pincelada também sobre O que é responsividade e media carries Essa parte vai ser muito legal Para você aprender a criar aplicações Que elas respondem de acordo com o tamanho do seu browser E aí você consegue fazer Às vezes o mesmo site funcionar Tanto na web quanto no celular E hoje em dia a gente sabe que celular É uma coisa que as pessoas usam muito Então é muito importante você também Entender a sua responsabilidade em media carries E por último A mesma questão lá do SEO E das outras questões que eu falei Que você não precisa aprender no detalhe Vale também para as animações CSS Você tem que entender mais ou menos o que é Um pouco sobre como fazer animações Mas não precisa entrar a fundo Em animações mega complexas, tá? O básico já vai te ajudar pra caramba Agora que você já sabe O que estudar de HTML e CSS Aí a gente passa para o terceiro pilar De uma página que é o JavaScript E o JavaScript Eu coloquei o cérebro aqui Porque realmente ele lida mais com lógica É uma linguagem muito mais complexa HTML de fato não é uma linguagem de programação Ela é uma linguagem de marcação, tá? JavaScript não JavaScript é uma linguagem de programação E bem poderosa, tá? É a linguagem mais usada no momento E tem uma mega comunidade E um mundo gigantesco de coisas Que você pode estudar Então é legal você iniciar em JavaScript Aprendendo o básico da linguagem Quando eu falo básico Entenda sobre quais são os tipos primitivos da linguagem Veja um pouco sobre as variáveis Como elas se comportam no JavaScript Entenda também sobre os arrays Que são as listas, né? As coleções que a gente falou lá Na lógica de programação Depois você pode partir para funções Funções é uma parte muito, muito, muito robusta do JavaScript E é uma parte que você vai precisar entender Um pouco de como funciona Você não precisa aprender pra caramba Sobre paradigma funcional E ir muito além Mas entender sobre funções vai te ajudar A entender um pouco sobre o paradigma da linguagem E por fim Entender também sobre como funciona As estruturas de iteração, né? Os iteradores em JavaScript Isso também vai te ajudar bastante Objetos são uma das partes core, vamos dizer, do JavaScript, né? Tudo em JavaScript é um objeto Então você saber o que é um objeto Também vai ser fundamento pra você prender a base da linguagem Que é muito importante Ainda em JavaScript Você pode também começar a estudar o que é E como manipular o DOM Se você souber um pouco sobre manipulação de DOM Isso aí já vai te dar uma base De como é usado o JavaScript Pra colocar, remover elementos E manipular o DOM O DOM é um sistema de render por trás do browser Tá? Isso pode talvez convidir um pouco a tua cabeça Mas é ele que faz funcionar a tua página Ele é como se fosse o código por trás da tua página E o JavaScript manipula esse cara Então é legal você entender mais sobre DOM E como o JavaScript pode atuar com ele em um browser Também é legal tu entender o que é JSON E pra que serve uma requisição Certo? Ambos esses dois itens São itens que a gente usa Pra lidar com requisições dos servidores Baixar dados Conseguir acessar servidores Falar com o nosso back-end Esses dois itens são muito usados Então é muito importante você entender Pra que serve JSON E requisições Ajax no browser Ainda em JavaScript Você pode entender também Como funciona JavaScript de forma mais modular E quais são as specs mais fundamentais da linguagem E aí a gente chama de ES6 ES é uma abreviação pra ECMAScript Que é o standard da linguagem E tem várias versões Cada versão tem uma spec Uma feature novel E é assim que o JavaScript vai evoluindo como linguagem Então você saber essas specs de ES6 Vai te ajudar muito A entender ainda mais sobre JavaScript Por fim, você pode também Entender qual é a diferença Entre um framework e uma biblioteca Porque a gente tem os frameworks de JavaScript Que são ferramentas poderosas Que nos ajudam a criar os sites E aplicações Sem a gente ter que ficar criando Tudo do zero Então é muito interessante Você também entender Qual a diferença entre um framework e uma biblioteca E eu tinha errado Mas agora sim Por fim Quais os principais frameworks do mercado? Isso aí eu sei que você já deve Estar um pouco curioso Porque você já deve ter ouvido Falar sobre React Viu Então Esses carinhas são bem legais Mas talvez ainda não é a hora Para você já estudar eles Primeiro entende um pouco sobre JavaScript Depois você parte Para estudar um pouco sobre framework Beleza? Quase chegando ao fim da nossa lista O penúltimo item É Git e GitHub Certo? Git e GitHub São um controle de versionamento É através dessas ferramentas Que a gente consegue Fazer com que os nossos projetos Eles fiquem em algum lugar Em algum servidor E a gente consiga criar Versões diferentes dele Para que Tanto a gente Quanto outros programadores Quanto outras pessoas Possam Dar manutenção Nos nossos códigos Ao mesmo tempo Sem criar conflitos de versão Então é legal você entender Para que serve Um sistema de versionamento Quais são os comandos básicos Do Git E também Qual é a diferença Entre Git e GitHub Porque tem diferença As pessoas se confundem Às vezes E entender essa diferença É essencial Para você lidar Com essas duas ferramentas É legal você aprender Como criar uma conta No GitHub Todo programador Que se preze Ele tem que ter Uma conta do GitHub E também O que é um repositório Repositório Que é criado No GitHub Beleza? E agora Por fim Chegando no final Do nosso roadmap Depois você vai ter Uma série De outras coisas Para estudar Se você pensa Que acabou por aqui Você está muito enganado Programação É um mundo gigantesco E cara Tem muita Muita coisa Para você estudar Então depois Que você aprendeu A base Os fundamentos HTML CSS Javascript Lógica de programação Como funciona a internet O browser E Git GitHub Essas são As ferramentas Base As ferramentas Que todo programador Iniciante Deve saber Depois que você aprendeu Isso Aí você pode partir Para um mundo Mais avançado E conhecer ainda mais Sobre por exemplo Gerenciadores de pacote Que é o caso Do Yarn E do NPM Você pode aprender Sobre HTTPS Cores Você pode aprender Sobre arquitetura De CSS Pré-processadores De CSS CSS InJS Você pode aprender Também sobre Ferramentas de build São as ferramentas Que a gente usa Bastante Principalmente Com os frameworks Tem o NextGS Create React App O VIT O Webpack Ferramentas para formatar E monitorar O seu código Os famosos Linters E os Tão queridinhos Frameworks Javascript Que é o React O Angular O VIEW E por fim Ferramentas de teste Ferramentas de teste Também são muito importantes Para você testar O seu código E garantir Que você tenha Um código bom Beleza galera Então assim O que que eu te aconselho Nesse vídeo Não era a ideia Eu te explicar A fundo O que é cada coisa Só realmente Te passar um roadmap Do que você deve estudar Então agora que você tem Todo um roadmap Do que estudar Você pode começar A pesquisar Mais conteúdos E ir atrás Até aqui no próprio Youtube Mesmo Sobre esse tipo de conteúdo Você vai achar Muita coisa E eu indico muito isso Às vezes Mas vale tu Iniciar os teus estudos Aqui pelo Youtube Antes de sair Comprando algum curso Para ver se você gosta De programação Para ver se é isso Que você quer Eu cara Dou muito esse conselho Eu acho que vale Muito a pena Você tem aqui Um guia De o que você deve estudar Agora só basta você Ir atrás E começar a estudar E eu te digo Aqui no Youtube Tem muita coisa Eu agradeço demais Por você ter ficado Até o final desse vídeo Eu espero que tenha ajudado Eu espero que esse guia Tenha servido Para clarear um pouco mais As tuas ideias E de novo Se você não é inscrito no canal Se inscreve no canal Porque cara É muito importante mesmo A tua inscrição Para mim E isso ajuda demais E também me dá O teu feedback Me diz aí Se você gostou Se serviu Se não serviu Tudo isso vai Cara Servir muito Para mim Poder saber O que vocês querem E saber Se o que eu estou fazendo É bom para vocês Então tá galera Valeu Agradeço demais Demais mesmo Até o próximo vídeo E é nóis